As ruas gostam dos meus mamas Oh yeah, DJ preto fino Eu tô chateado com meu vizinho, meu Ele matou o galo dela que sempre me levantou pra ir no salo Aí não, esse vizinho é curibota Meu vizinho invejoso, meu Diz isso não for do arraso Me que eu, cê cula Mataste o teu galo, Mataste o teu galo por quê? Comece ta tua galininha Mataste o teu galo, Mataste o teu galo por quê? Comece ta tua galinha Rikoco, coroco E coca, e coca, e coca coraco Meu vizinho é curibota, olha só que um bergulho Ele mata o galo dele que me acudava pra ir no salo Aquele galo era meu, praticamente um alarme meu Eu sempre me levantava quando tocava e cinco cantava Agora mataste o galo, não consigo levantar mais cedo Mataste o galo porque agora me correram do meu salo Vou te levar no moçalo, vou falar chefe ele é teu culpado Só porque nunca bombaste e tiveste que matar o teu galo Oh yeah, esse vizinho é curibota, meu Ele quer me ver a conangara, assim como ela Oh esposa, tira esse bicho do filho dele daí Não lhe dá do meu pão, até porque já tô desempregado Oh yeah, isso é fã do arraso Regolo e batatas Já não tem o salo O vizinho é curibota Mataste o teu galo, é Mataste o teu galo porque O mestre é tua galinha O mestre é tua galinha Mataste o teu galo, é Mataste o teu galo porque O mestre é tua galinha 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 Galinha pra quê? Matar do gado por quê? Comer esta galinha pra quê? E vás ter que comprar gato, vás ter que comprar mais Vás ter que comprar gato, vás ter que comprar mais Vás ter que comprar mais Oh yeah! Oh yeah! Eu sou o Alfonso do Arranço DJ Prato Fino Essa Angola ainda vai ver fumo meu Vai ver fumo Eu sou cabeça quente Esse é o Odino Isso é Kuduro Meu DJ Prato Fino Deixa as melodias tocarem Deixa as melodias, meu Deus Colucação e coca-cocoraco e coca-cocoraco e coca-cocoraco